Oi amor, tá por onde? Vai demorar? Dessa bandida, posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro, não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro, não basta um rosto bonito, tem que ter ideia pra trocar, passe pra eu te comer, passe pra você sentar, passe pra eu te comer, passe pra você sentar Tô tão velho, então já vou ficar pronta, minha noite vou te buscar, beque de ponta a ponta, providência e amar o lar, olha não vou ficar aflito perante perigo, não treme o conflito, sou onde aturar? Ela vende vestido, olhar cativante, vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que esse eu sou, tô do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia, pode trocar Passe pra eu te comer, passe pra você sentar Passe pra eu te comer, passe pra você sentar Então já fica pronta, minha noite vou te buscar Beque de ponta a ponta, providência marula 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 Legenda Adriana Zanotto